Hoje eu vou entrevistar o professor e cientista João Menezes, que é médico com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Biofísica e pós-doutorado na Universidade de Harvard. Professor, pra fazer a cabeça tem hora? Pra fazer a cabeça tem hora. A resposta é melhor no quadrinho do Dahmer, que diz que existem drogas pra trabalho e existem drogas pra diversão. O ruim é quando você usa drogas pra trabalho e pra diversão e drogas de diversão pra trabalho. E idade tem? Idade tem. Existem grupos de risco. Pessoas que têm histórico na família de doenças mentais, que têm alguma propensão já, ou com uso demonstra uma propensão pra doença mental. Adolescentes, principalmente, deveria evitar e grávidas. Acho que esses são um conjunto de pessoas de grupo de risco, como qualquer droga tem grupo de risco. Mas qual seria essa idade ideal? Agora, olha só, eu odeio falar isso. O ideal é que espere uns 23 anos, quando o cérebro já está bastante desenvolvido. Mas são idades que eu sou bem conservador. Mas e aquele caso da menina de 5 anos que está sendo tratada com maconha devido às convulsões que ela tinha? Essas crianças que têm essas síndromes epiléticas e têm também os autistas, eles têm uma alteração de conexão cerebral que a maconha, principalmente, pode servir como remédio. Tudo bem, é igual a qualquer outra droga que você usa em criança. Elas não estão tomando pra se divertir. Chegou a hora do desafio agora, professor. A gente quer que você, em 20 segundos, no máximo, explique para um leigo sobre como é a sua pesquisa. O que é a sua pesquisa. Isso, eu estudo há muito tempo o desenvolvimento do cérebro, as etapas do desenvolvimento, a geração de novos neurônios, migração necessária para chegar no seu lugar de destino final dos neurônios, sua diferenciação. Isso desde o período embrionário até o adulto. Foi menos de 20 segundos, na verdade, basicamente. Então, está ótimo. Voltando ao tema sobre maconha, quais doenças poderiam ser tratadas com derivados da maconha? Você tem uma chance de ter um potencial medicamentoso muito alto e é o que acontece. Principalmente para dor, para melhora do estado geral, apetite, doenças de excesso. Excesso de ansiedade ou excesso de calma mesmo. Que ela pode acordar também, né? Então, os usos são normais. E o que é pior? Maconha ou álcool? É claro que é o álcool. O álcool é uma das drogas mais nocivas, por diversos motivos. Mas o principal, por exemplo, é a dose tóxica. A dose tóxica do álcool é de 1 para 10. E a dose tóxica da maconha é de 1 para 10 mil ou mais. Não tem receptores no tronco cefálico, nos centros respiratórios e cardíacos. Então, o que acontece? É muito difícil você ter uma superdosagem de maconha. Você acredita que se a maconha fosse legalizada, haveria grupo de ajuda tipo maconheiros anônimos? Possível, possível, possível. O uso médico da proibição de drogas seria como uma vacina. Só que uma vacina você precisa ter teste do pucego, população controlada, randomizada. E nada disso foi feito. Então, tira essa proibição. O que acontece? Você tem uma situação aberta em que o controle pode ser realizado aberto. Claro, como qualquer substância, cenoura, por exemplo. A pessoa pode viciar em cenoura, pode viciar em pegar sol. Por exemplo, café. Eu sou dependente de café. Eu como um grande parte dos brasileiros são. Tem problema? Ah, dentes escuros, dor de estômago, insônia. Tem vários problemas sérios de dependência, mas que a gente não trata. A gente aprende. A mãe fala pra gente, o pai fala pra gente, os amigos falam pra gente. Então, eu imagino que a maconha vai ser assim. A cultura vai proteger o indivíduo. Vai ter os maconheiros anônimos, com certeza. Porque todas as evidências populacionais apontam que uma flexibilização da legislação não aumenta o consumo e protege os usuários. Agora a gente vai fazer perguntas de quem acompanha o canal pelo YouTube. Se você quiser fazer perguntas para os próximos professores, no final do vídeo eu vou dar o tema do próximo vídeo. E aí vocês podem comentar e fazer as perguntas que vocês quiserem. E o Pirula perguntou, afinal, mata ou não mata neurônio? É, não mata ou é difícil de dizer. Proibição proíbe a ciência. Agora, é muito pouco tóxico. As evidências de morte com neurônio foram exageradas. Os experimentos foram feitos sem controle, errado. Tudo fruto da proibição, basicamente. A gente tem que refazer tudo. Mas todos os evidências indicam que o sistema nervoso central é bastante seguro. Então a gente só vai saber mesmo quando se for legalizada e houver pesquisa. Ah, com certeza. O Sidney perguntou, a maconha é um bem ou um mal necessário à ciência? Para toda a humanidade. A maconha é uma planta que vive com o ser humano há anos. E o ser humano escolheu ela desde, talvez, os primeiros cultivares que existiram. E, hoje em dia, a gente sabe, no tratado único de um torpecente de 61, foi proibido. Diz que, em 25 anos, toda a pesquisa com maconha deveria ser abolida. Ainda bem que ninguém obedeceu. E a gente sabe, hoje em dia, que o sistema endocannabinoide é o maior sistema de comunicação intercelular no cérebro e, talvez, no corpo inteiro. Então, a maconha é uma ferramenta fabulosa para nos conhecermos. Ótimo. Fernando Correia perguntou, qual é a diferença entre a maconha considerada pura e a maconha que é vendida no comércio ilegal, quanto aos danos que ela pode provocar no nosso corpo? A maconha que ela não tem qualquer controle de qualidade, ela pode ter fungos, pode ter agrotóxico, aditivos de conservação que podem ser tóxicos e ela própria apodrece, porque ela não é cuidada da maneira que você poderia cuidar uma planta para uso humano. Então, o principal problema, um dos principais problemas da proibição, de vários, é a falta de controle de qualidade da planta. Agora a gente vai partir com umas perguntas mais relacionadas à motivação para ser cientista e coisas do tipo. Como que surgiu o seu interesse pela maconha, para estudar, é claro? Basicamente eu conheço maconha desde que eu tenho 10 anos de idade, apesar de não ter usado, né? Mas eu e minha família, meus irmãos, amigos usavam. E falavam assim, olha, segredo, hein? Conta para ninguém porque é proibido. Foi ficando 20 anos, eu cheguei a consumir, né? Com 20 anos, 21 anos. Tá, é proibido, deve ter uma razão. Eu não consigo ver, mas deve ter uma razão. Aí eu fui mestrado, doutorado, pós-doutorado, meu filho chega com 10 anos de idade. E por que a maconha é proibida? E eu falei, deve ter uma razão. Mas eu não podia repetir mais que pode ter uma razão. Eu tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado. Como eu não sabia qual era a razão que a maconha era proibida? Aí eu fui olhar. E não deu nem dois anos. É claro que a proibição da maconha era uma coisa irracional e não existia nenhuma razão. Médicos sentidos para proibir nenhuma. É uma razão totalmente racista, totalmente ignorante, irracional. É tão absurdo, mas é tão absurdo que não dá pra ficar quieto. Quando que você decidiu que ia ser cientista? Eu entrei pra universidade pra curso médico querendo fazer ciência. Eu já adorava neurociências. Eu já tinha lido, antes de entrar na universidade, eu já tinha lido um especial de neurociência toda de ponta a ponta. Eu era fascinado por aquela área. Então, difícil de dizer aonde exatamente que foi. Mas foi antes de entrar na universidade. E na universidade eu realmente era o meu tipo de ferramenta. Qual sugestão que você dá pra alguém que queira se tornar um cientista agora? Uau! Começar cedo. Essa é uma das coisas porque todo processo de formação é que nem de música. ter uma certa paciência, porque é lento. 99% das vezes dá errado. Toda ciência do mundo é aquele 1% que deu certo. Agora a gente tem mais um desafio e a gente quer que você mostre a coisa mais legal que você tem no seu laboratório, o equipamento mais interessante em apenas 30 segundos no máximo. A coisa mais legal que eu tenho no laboratório, na verdade, são as pessoas. Essas sim é que fazem o laboratório ser o que é. Mas tem um monte de pequenas coisas que eu adoro. Esse é um dos que eu mais gosto, que é o menino da bolha. Que é o nosso microscópio com uma caixa que mantém a temperatura e o CO2 nas células para manter as células vivas enquanto eu olho elas se mexendo. Porque o mais importante de biologia é a dinâmica, é o movimento, é a transformação. Obrigada, professor, por ter participado. Eu gostei muito da entrevista e espero que o pessoal também tenha gostado bastante. E você tem alguma consideração final que queira falar sobre o tema? A gente tem que abandonar a discussão de proibir ou não proibir e já confrontar com a realidade que a maconha vai ser legalizada e regulamentada. Isso vai acontecer. E a gente precisa se preparar para isso. Porque toda legislação relativa à droga, qualquer droga, precisa ser dinâmica. Ela precisa mudar com o tempo para adaptar a realidade. Então a ciência tem que caminhar antes da legislação. Então a gente precisa acabar com a apocrisia e começar a preparar para esse campo científico muito amplo que é o estudo do sistema do canabinoide e dos canabinoides e a saúde humana. Ótimo. Obrigada. Então essa foi a nossa entrevista de hoje. Esse programa vai ser quinzenal. Então a cada 15 dias vai ter uma entrevista nova com diferentes professores. E a próxima entrevista será sobre cosmologia. Então deixem aí as suas perguntas nesse tema sobre origem do universo e tudo mais. Se você gostou, não deixa de compartilhar, de dar like e de se inscrever no meu canal, claro, para acompanhar as próximas entrevistas. Então é isso, pessoal. Obrigada e tchau! E aí